Olá pessoal, bem-vindo ao canal Anamult, sou Ana Maria e hoje eu vou estar ensinando vocês a fazer um lindo avental. Eu já estou há um tempo sem avental, porque eu não encontro do jeito que eu quero, então eu inventei o meu próprio avental e vou chamá-lo de avental Anamult. Bora para o vídeo aprender a fazer esse avental? Este é o avental Anamult e hoje vocês vão estar aprendendo a fazer este lindo avental que é super funcional para você ter em sua casa e poder usar à vontade. Para fazer este lindo avental removível, você vai precisar de plástico cristal grosso, 70 cm de comprimento por 52 cm de largura, dependendo do tamanho que você quer fazer. Tecido, você vai precisar de tricoline liso para a parte de cima, um pedaço de 27 cm de comprimento por 52 cm de largura ou qualquer tecido de sua preferência. Para a parte de baixo, que é para saia removível, você vai precisar de 55 cm de altura e largura, para a largura do seu tecido. Eu utilizei sacaria e tricoline, eu fiz bastante quantidade. No caso da sacaria, eu utilizei a largura dele, que é de 76 cm. E no tricoline, eu dividi o infestado dele para a largura. E também você vai precisar de 2 m de viés. Dobre o plástico ao meio e faça as seguintes marcações para corte. Marquei da dobra para a abertura 13 cm. Da abertura, eu botei a régua e medi 22 cm. Depois liguei aonde eu iria cortar. Então, ficou 70 cm de comprimento, ficou com 26 cm dessa largura, sendo que dobrado vai dar 52 cm. 13 cm aqui o peitoral, que na realidade ficou com 26 cm. E 22 cm aqui, aonde tem a cava. Pronto. Está cortado o avental, ó. Ele aqui, esse avental aqui, fica meio quadradinho depois que a gente acaba de cortar. Aqui, ó, essa quinazinha, você pode dar uma quebradinha, deixar mais arredondadinho. Porque vai ficar mais fácil de colocar o tecido. Depois que eu fiz toda essa parte, né, recortei, já abri, né, certinho, já munchei para vocês. Ele ficou com 70 cm de comprimento, né. O comprimento dele ficou com 70 cm, ficou com 52 cm de largura. Você pode fazer maior também, ou menor. E aqui, ó, ficou com 26 cm. Você faz o tamanho que você costuma fazer. Aí, eu cortei um pedaço de tecido de tricoline, no caso aqui é tricoline, com 27 cm de comprimento, tá. Ó, você pode colocar o plástico por cima, assim, desenha e recorte, que dá certinho, tá bom? Só que tem que ter 27 cm de comprimento aqui, tá? Porque isso aqui, depois a gente vai fazer uma bainhazinha, ó. Antes de colocar, tá bom? Vou lá fazer a bainhazinha e já volto, pra vocês verem. Já fiz a bainhazinha, aqui assim. Botei por dentro, tá? Botei por baixo. Por que que eu trabalho com plástico por cima? Pra ficar mais fácil de enxergar. Porque se eu botar o tecido por cima, eu não enxergo o plástico, tá? Só mais por causa disso. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou botar primeiro, eu pego o piés, ó, e dobro direitinho, tá vendo, ó? Dobro direitinho o piés. E vou botar primeiro nessa parte aqui de cima, tá? Eu botei esse grampo aqui, pra poder não colocar o finete. Então, vou tirar isso daqui daqui agora, mas lá embaixo tá marcadinho. Tá? E vou colocar o piés aqui, assim, ó. Tá? Vou botar direitinho. E vou prender primeiro o piés aqui. Fiz essa... Eu não sou costureira. Fiz essa invenção aqui por necessidade, porque eu tô precisando de avental. E... Precisava criar alguma coisa que eu já tava enjoada, que gastar com avental. E... Jogava fora. E avental, pra mim, tem que ter plástico. Então, acabei criando esse modelinho de avental que satisfaz a minha necessidade. Agora eu vou pra máquina. Já volto, tá? Ó. Tudo devidamente marcado. Agora eu vou pra máquina decosturar. Ó, tá certinho, tá tudo marcadinho. Aqui, eu deixei 50 centímetros, tá? De uma beirada a outra, porque é o diâmetro do meu pescoço. Vai entrar com folga, tá? Não sei vocês aí, qual é o tamanho que vocês costumam fazer. Vocês podem fazer de amarrar, tá? O meu já vou deixar certinho pra não ter que ficar amarrando aqui, tá? Então, aqui, ó. Tá tudo certinho. Agora eu só vou costurar. Já tinha costurado aqui. Agora eu vou costurar aqui, tá bom? O velcro vai ser o tamanho certinho daqui, ó. Vou colar de uma ponta a outra, assim. Vou costurar, tá bom? Vou pra máquina costurar o velcro agora. Já coloquei o velcro, tá? O velcro tá todo colocadinho. E já tá tudo pronta a base. A base do avental já tá tudo prontinha. Larguei o arco tudo certinho. Agora nós vamos fazer a saia. A saia. Eu comprei um metro desse tecido. De todos os tecidos eu comprei um metro. E você pode fazer. Eu vou cortar o meio, porque a intenção desse avental, na realidade, é que ele sirva também de pano de prato. Então, tá secando a mão, essas coisas todas. Então, eu vou tá trocando sempre ele. Então, tem que ter bastante dessa saia, tá? Vou botar velcro aqui e vou colar, grudar aqui, ó. Nessa parte, tá? Vou fazer a bainha nos quatro cantos. E assim ficou a bainha. A parte de baixo da bainha e as laterais, eu fiz o mais fino possível, ó. Porque esse tecido, ele é grosso. E aqui, a parte de cima, eu fiz mais grossa. Olha a diferença da de baixo pra de cima, ó. Por que que a de cima, onde vai levar o velcro, é mais grossa? Exatamente pra poder ela ter como segurar o velcro. Tá vendo? Ela é mais grossa. Então, as outras podem ser o mais fino que você quiser. E a de cima, ou mais grossa, do jeito que você gostar de bainha, tá? E a daqui de cima, ela é grossa, porque ela tem que caber o velcro, ó. Ela tem que dar o velcro no meio dela, tá vendo, ó. E no final dessa daqui, você pode colocar, ó. Esse aqui, eu coloquei viés. 50 centímetros de viés. Dobrei o viés, costurei e coloquei nela. Então, ela ficou assim, ó. Dessa forma, ó. Com viés nos dois lados. Que esse viés aqui vai dar a volta na cintura, tá? E aqui, ó. O velcro que vai prender aqui, ó. Vai prender no avental, ó. O avental fica assim. Aí, você vai, bota na cintura. Tá pronto o avental. Aqui, ó. Tirou, botou pra armar. Eu vou mostrar outras saias que eu fiz pra vocês. Então, esse daqui, ó. Também foi a mesma coisa. Fiz fininhas, bainhas. Na parte de cima, fiz mais grossinha aqui. Dá pra ver bem, ó. O tecido sacaria, se eu fosse fazer pra amarrar, né, com o próprio tecido, ele iria ficar muito grosso pra amarrar. Por isso, eu coloquei viés. Já o daqui, não. O daqui, o tricoline, ele é fino. Então, deu pra eu fazer, ó. Como se fosse um viésinho mais grosso. E fiz grande. Ó, e aqui, ó. É a que vem aqui, ó. Prendo aqui, prendo aqui. Tá certinho, ó. Umas amarras bem grandes. Que dá pra poder a gente amarrar tanto na frente quanto atrás. Outra saia de tricoline que eu fiz, ó. Eu já fiz também com a... Do mesmo jeito que aquele outro tricoline. O desse aqui eu fiz grande também. Só que grosso. E o daqui eu fiz mais fino. Tá bom? Você pode fazer do jeito que você quiser. Esse aqui também eu fiz mais grossinho. E fiz mais... É... Um pouquinho... E fiz menor. Esse aqui só vou poder amarrar atrás, tá? Ficou uma lindeza esses aventais? Então, ficou assim. Estes foram os aventais preparados por mim. Fiz três bases. Fiz duas vermelhas. E uma cinza. Porque tem vários saiotes do avental que são... Que tem vermelho, né? Então, por isso que eu fiz dois vermelhos e um cinza. Tem preto também que combina, que fica bem com cinza. Mas eu preferi fazer dois vermelhos e um cinza. Até mesmo porque pode ter mais de uma pessoa na cozinha. Tá? Então, foram esses os aventais que eu fiz. Você pode trocar nos saiotes. Sujou, tira pra lavar e troca. Tá? Então, todos eles podem ser trocados. Todos eles são de velcro. Tanto a saia, quanto a base. Tá? Todos eles têm velcro. Foram esses que eu fiz. E fiz vários saiotes. Tá? Os saiotes pra serem trocados. Ó. Tudo com velcro direitinho. Sujou esse xadrez aqui, eu posso trocar por esse. Sujou o xadrez preto, posso trocar por esse. Sujou o coloridinho, eu posso trocar por esse. Esses daqui são todos de sacaria. Tá, gente? A base que eu fiz foi de tricoline. E esse aqui é sacaria estampada. Tá? Ele é grossinho. O intuito também é pra servir como pano de prato. Por isso que pode ser tirado. Usou. Sujou. Já bota pra lavar. Que é um pano de prato. Como qualquer outro pano de prato da cozinha. Eu adoro pano de prato de sacaria. Mas aqui, ó. Tem um tricoline. Que eu fiz vários saiotes. No saiotes de sacaria, eu botei o velcro nele todo. Por quê? Porque ele é mais pesado. A sacaria, ela tem mais peso. Então, ela precisa ficar muito bem presa na base. Tá? Agora, esse daqui, ele não tem peso. Ele é muito levinho, porque é tricoline. Eu coloquei apenas três pedacinhos. Um no meio. E dois nas pontas, tá? Não é bem na ponta, não. Vocês prestem atenção. Porque o meu saiotes, ele é mais largo do que a base. Então, aqui, ó. Dá os 50 centímetros do avental. Da base do avental. Tá vendo? Ó. Botei três. Três velcos, tá? Então, eu fiz vários saiotes também de tricoline. Esse daqui, eu fiz, vai ficar muito bem com vermelho, mas também no preto, com cinza. Lá, fica bonito. Esse da pimenta, gente, eu me apaixonei. Eu não sabia que ia ficar com um resultado tão bonito. Eu coloquei tanto no cinza, quanto no vermelho, que ficou bonito. E esse daqui é uma graça. Gente, ficou lindo. Lindo, lindo, lindo. Esse aqui, eu fiz, inclusive, bem maior a amarradura dele, pra poder ele amarrar até na frente, se a gente quiser. Tá? Esse aqui, fiz o outro desse. Fiz dois de cada. Na realidade, eu fiquei com 12 saiotes, tá? Fiquei com 12 saiotes. Seis de tricoline e seis de sacaria. E também fiz, que eu achei que fica lindo, só uma basezinha sem peitoral, de plástico. E pra poder botar o saiotezinho, ó. Sujou, tira pra lá, vai e bota de novo. Às vezes a gente chega, não quero botar no pescoço, tá com calor no pescoço. Coloca só a mão na cintura. E essa daqui, ó. Como eu falei com vocês, ele amarra, né? Dá pra amarrar na frente. Então, aqui, ó. Ó, está o avental na multi, tá? Você, quando você tira, ó. Suspende, tá ali, ó. A base de plástico. Desmembrou. Aqui também só botei três. Tira pra lavar e tá tudo certo. A minha base tá aqui pronta no lugar. Eu posso botar até o de sacaria nesse, que não tem problema, tá bom? Então, se vocês puderem, se inscreve no meu canal. Dê o like de vocês e ajuda a na multi a crescer. Música E aí, qual avental você mais gostou? Hein? Eu adorei esse aqui, ó. Eu pensei que não fosse gostar tanto desse. Adorei esse avental, que até amarra na frente. E ele é ótimo, porque ele pega lá em cima. E não vai me molhar, porque ele tem plástico. E eu posso tirar pra lavar, porque eu tenho um monte desses. Corra, faça seus aventais. Esse avental é na multi. E venda à vontade. Eu não faço pra vender. Eu tô fazendo porque é uma necessidade minha. Mas você pode correr e fazer pra vender. Porque eu acho que o lucro é garantido. Todos não terem um avental desse. Não? Ele é super funcional. Muito obrigada. Se você assistiu o vídeo até aqui, peço que se inscreva no meu canal, deixe o like de vocês e acione o sininho cheio pra receber as notificações dos próximos vídeos. Fiquem todos com Jesus. Muito obrigada. 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 Obrigada.